E ainda na região sul do país, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Centro Avançado de Atendimento a Pacientes com Covid-19 em Chapecó, Santa Catarina. A ocupação de leitos de UTI semi-intensiva no centro foi zerado. O presidente veio conhecer de perto o trabalho de combate à Covid-19 realizado em Chapecó. A cidade montou um centro de tratamento avançado para reforçar o atendimento. De acordo com a prefeitura, os esforços estão dando resultado. Na contagem do município, a fila de espera por leitos de UTI está zerada e o número de casos ativos de Covid-19 na cidade teve redução de 93% no intervalo de 30 dias. O segredo tem sido acompanhar e tratar de perto os casos identificados da doença. Nós temos esses dados atuais pelo conjunto de ações que foram realizadas. Desde a identificação do paciente já lá na unidade de saúde ou no ambulatório de campanha, com acompanhamento, passando pelo médico. A visita do presidente pelo Centro Avançado de Tratamento a Covid-19 passou por toda a estrutura montada. Em entrevista à TV Brasil, ele defendeu que os médicos tenham liberdade para trabalhar. Eu acho que o mais importante de tudo é a liberdade para o médico decidir o que vai receitar para o paciente. Primeiro, esse aí. E depois, obviamente, preparando os locais para possíveis acolhimentos de pessoas que, porventura, tenham agravado o estado de saúde. Aqui em Chapecó, o Centro Avançado de Combate à Covid-19 conta com duas enfermarias como essa, com um total de 75 leitos, e outros 20 leitos de semi-UTI equipados com ventilação mecânica. Todos estão assim, vazios, mas estão mobilizados caso haja necessidade de atender novos pacientes. Aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina, que tem um sistema de saúde muito organizado, nós podemos ter o exemplo de que é possível conciliar a autonomia do médico com a recuperação dos nossos pacientes. Aqui em Chapecó, no estado de Sapecó, no estado de Sapecó, no estado de Sapecó.